Vai, olha aí, mais vale uma garota verdadeira do que uma trabalhadora mentirosa Às vezes ela só é baladeira, velho Mas o dia virado com as gata do lado e aonde termina eu não sei Com o bolso forrado de Porsche no lacro e o ano todo eu vou ok Fogando fogado, cara de malvado, fragrância, perfume francês No corre da grana, tô tipo CR7 Contando várias milhas pra roucar minha de chefe Se o papo for garota, tô tipo Igor Guilherme No amor ou no Pix, 4M se diverte Quatro dias louco com as louca lá do S Iveja não ofusca mais de um bilhão na net Tradicionalmente, hoje eu como quatro, esquece Tão falando que essa mina é baladeira Tá na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro de corriginzinho na mesa Tá solteirinha mesmo, assim é verdadeira Tá falando que essa mina é baladeira Sai na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro de corriginzinho na mesa Tá solteirinha mesmo, assim é verdadeira Mais vale uma garota verdadeira Do que eu meto trabalha nas válidas Tá baladeira Bota o coração na geladeira e se aquece no domingo com whisky Segunda-feira Põe a melhor roupa, um batom rosa na boca Cair desbrava, ateus, fetiche Tu sabe bem se quer, já tem de um a cem O maluqueiro que quiser Mas só quer curtir e voar Curação blindado, ferido armado Poupido, trancado dentro do barro a sete E ela se envolve com o cara do funk, do trap, do rap Bem diferente, quer dar pros fulé Vem de sair em biquíni decote com a interrogação Tu quer me dar? Tá baladeira Modelo GT Modelo naip de artista, pique de celebridade Se elas querem colar, avisa e cola na grade Que hoje eu tô com o Igor e o que ele pensa, nós já sabe Liga as faixas rosa e avisa que hoje tem homenagem Deze, voltando a vai de soco na costela E poucas ideias pra loque e pra comédia Deze é que as ideias que nós se divertem Só liga as pandoleiras, avisa que o final é cheque Dropa no risco destilado, bem longe do mau olhado E de todos pequenos, de todos bico Avisa que hoje eu tô pesado O Iki vem no recado, só pra te passar um aviso Tão falando que essa mina é baladeira Tá na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro e com origenzinho na mesa Tá solteirinha a mesa, assim é verdadeira Tão falando que essas mina é baladeira Sai na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro e com origenzinho na mesa Tá solteirinha a mesa, assim é verdadeira Perfeito vem fuder e não pra fazer tiktok Não trava bumerangue com a cara de criminoso RJSP é o moleque do malote Ninguém tá puro mesmo, é a tropa dos faz gostoso Vixar mesmo nessa puta baladeira Vem toda feira e lhe faz meu pau de mamadeira Quer me dar buceta de segunda a sexta-feira Mas já vem ciente que nós não é de brincadeira Baby, ainda é segredo Me pede no pelo Vem que eu sou promessa e já vem querendo herdeiro Agora tá fácil, senta pro merrar de gueto Se o assunto é copa, nós é campeão primeiro Ai, se ela quer uma mano escuro, mas ninguém tá puro Então pra que esconder e deixar ela viver? Chupa pra suas amigas ver Se ela sai de rosa, ela joga na cara E sabe que é gostosa e se cair na prosa Tu se fode que essa aí é baladeira Ai, se ela sai de vestidinho Oi, sem talcinho, cabelão na bunda O semblante não tá de brincadeira E senta na pica dos cria Convoca as amigas que pode gostoso pra fazer vinhagem Ninguém tá puro de verdade Mais uma lacrada de Dom Perrier Nós só estoura e não bebe, vive a boa fase Só pra confirmar, nós tão donde viver Tatuagem, semblante, chucro, tu vê na minha face No camarote ela se joga Na pistela se joga Mulher baladeira toda sexta-feira Ela quer piroga, ela é solteira Consume ox, já se revela Leva pro quarto, sequência de vapo Toma nerda, maluca Segunda, cordona, rebordose Te arruma, te anima Escutando a minha estrofa Noi puma, bate o carro Eu de boné da loja No estilo BH na minha pochete Eu toque a glock Se me deve, me paga bigode do camarote Cash não vem na conta e tá roncando nos stories Só molhando as palavras em gold, Jack e Ciroc Vai planta, me paga, faz o pix, deixa pote Que esses garoto sabe viver a vida Manda um troco Paz que troca a dignidade por cifra Patrimônio e ouro, umas goma na vila Só com carne branca, escravidão nas vidas Red boot, morango e pêssego na ciroc Vermelha na mesma cor do batom que a felina me beija Água cristalina, céu azul e pé na areia Na lancha dos mídias verificada festeja Varazei pelo Vogue, nem sabe meu nome Verde conteúdos, favela consome Conduta de band, caspo tá de bronze Nós vive sem leme, o crime não é o creme Conduzo o volante, como pus e pante Que mais chá de filme, adulto que rende Tão falando que essa mina é baladeira Tá na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro e com origenzinho na mesa Tá solteirinha a mesa, assim é verdadeira Tá falando que essa mina é baladeira Tá na segunda e só volta sexta-feira Ninguém tá puro e com origenzinho na mesa Tá solteirinha a mesa, assim é verdadeira Mas vale uma garota Verdadeira Que mais trabalha as baladeiras Tá falando que essa mina é baladeira Ave Maria, tinha que ser o de orelha Vai avisando a concorrência Você tá voando, cachorro E foguete não tem ré Tchau